Oi gente, são 10 e meia da manhã, a gente vai passar uns dias lá em Campos do Jordão e eu espero que vocês gostem, eu vou fazer muitos vlogs lá e essa máscara tá muito bem de mim, não sei o que não tá, enfim, tá bem calor aqui, só que eu acho que em Campos vai estar bem friozinho, então eu tô levando umas roupas de friozinho, vai que é, né? E é isso, tchau! A gente vem comer! Oi, a gente acabou de chegar no chalazinho, é muito fofo aqui, daqui a pouco a gente vai lá pro centro, agora são umas 3 horas e meia e antes de escurecer a gente vai lá passear e eu vou mostrando tudo pra vocês, tchau! Chegamos! Eu não sei pra onde a gente vai, a gente vai ver ainda o que tem pra fazer aqui e é... Nossa, muito bonito, faz muito tempo que eu não vim aqui A gente tá pegando chocolate A gente comprou chocolate lá no centro e a Alicia vai mostrar o chocolate dela Que é um prato de casinha e um de telefone de chocolate Aí tem os outros ali, é muita coisa, então eu não vou mostrar E agora a gente tá esperando comer fundinho Obrigada Ah, você não pega o leite? Ah, também se comprar vai pedir o papai Fundinho É Nutella aqui, muito fofinho, né? Ah, eu não tenho certeza, é isso aí Ah, eu não me alego. Agora eu vou mostrar um tapa para mim é um saco Eink 啊 파 Bom que então tem um salão Agora vamos... Que tal do que vem com a genteال São 11 e 10 da manhã, a gente vem aqui num lugar que faz arvorismo e tirelês, essas coisas. Eu não vou fazer, só minha irmãzinha. E a gente vai acompanhar ela lá embaixo, na trilha. Nossa, a trilha é muito bonita. A gente tá esperando um pouco, a gente tá andando por aqui. Tem uma mini trilha, mas eu acho que lá no fundo tem mais. A gente tá esperando porque o arvorismo só começa umas meio-dia. A gente vai até às meio-dia, a gente vai lá colocar equipamento, minha irmã, no caso, e a gente vai acompanhá-la lá embaixo. Onde? No cora do mar. Tivemos aqui onde é trutaria, a gente vai pescar pra gente comer. Terceiro peixe que a gente pega. Bota ele lá. Gente, eu pesquei um. Mano, tô muito difícil, tô muito pesado. Ai, caralho. Ai, caralho. A gente tem um monte de frappé. Olha o lugar fora. Tem do outro lado também. Vou mostrar. Dá oi. Chegamos em casa. Eu vou mostrar a vista do outro quarto, gente. Olha isso aqui. Olha como tá. São oito e meia da noite, a gente já comeu, a gente comeu churrasco. E eu já me troquei, mas eu preciso tomar banho. Tô esperando o pessoal sair do banho. Enfim. Eu tava editando meus vídeos e eu percebi que eu sou muito envergonhada na câmera. Então, me desculpem se minha voz sair muito fina. Oi, gente. Gente, minha voz não é assim. Minha voz é assim. E eu vou melhorando aos poucos, tá? Porque eu não tô acostumada a falar em público e gravar vídeo. Isso. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum vídeo, se vocês tiverem alguma crítica construtiva, escrevam aqui nos comentários que eu vou ler todos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E eu vou melhorando a cada vídeo pra vocês, tá bom? A gente vai sair amanhã, de manhã, eu acho. E se eu conseguir, se tiver alguma coisa legal pra mostrar, eu gravo aqui pra vocês e boto tudo aqui, tá? Muito obrigada por terem assistido. Dá um like. E se inscrevam no meu canal e me sigam lá no Insta, tá bom? É isso. Tchau. Tchau.